Hoje é dia 12 de julho de 2017, estou filmando para vocês aqui minhas plantinhas, aqui seu azaleia rosa, aqui no jardim, aqui está brotando um monte de, eu não sei se chama esse bico de papagaio, como é que chama, e tem aqui bispos, olha que lindo esse bispo, cheio de botões. E aqui também, esse aqui está cheio de mudinhas, dessa plantinha vermelhinha aqui, que eu esqueci o nome, está brotando aqui embaixo, nesses intervalos aqui, aqui tem outro bispo amarelo com vermelho, maravilhoso, essa florzinha está linda, olha essa toda vermelhinha, linda, está todo cheio de botões. Olha quanto aqui, como é que está bonito aqui, olha. Essa aqui é maravilhosa, essa aqui, olha, é o pezinho maior de todos aqui, está bem aqui na porta da cozinha, enorme. Olha que cacho mais lindo, que flor mais linda. Aqui dentro da cozinha tem as minhas mudinhas, né, que eu plantei de rosa do deserto, que foi através de semente. Três, três, que vão bem fortesinhas, que depois eu vou replantar. E aqui na janela, olha que coisa linda, né, todas essas aqui que eu replantei e estão assim, lindas demais. Aqui uma flor de seda, né, o flor de maio, que eu também plantei, mudinho. Essa toda de botões, que também foi replantinho, meu. Vou pensar aqui, um que já está ainda começando a brotar. Essa é uma outra que deu, da mesma que está ali nesse jardim, né, dessa vermelha. Está aqui, ficou aqui nesse mundo, apareceu aqui, vou deixar para ver. Olha só que lindas. Lá dentro das minhas orquídeas, não está dando para ver direito. Ainda não está florindo, não. E aqui, olha que linda, minha rosa do deserto, mamãe aqui, a grandona. Está saindo uma florzinha, a segunda vez que ela vai florir. Está com um brotinho ali, bem pequenininho, de florzinhas ali. Essa aqui é a natinha que me deu, essa rosa, essa amarelinha, meio laranja, está transformando em laranja. Ela é amarelinha quando eu trouxe, mas agora ficou laranja. Aqui está saindo as mudinhas também. E essa aqui, uma muda que eu plantei, a única que pegou, a única não, é essa e a outra que dissica, né, que eu plantei. E aqui também tem uma sica com umas marias sem vergonha. Uma mulatinha de salão, né, branca. Também está aqui com pegadinha. Olha só, por enquanto, como nós estamos no inverno, né, não está tão bonito o meu jardim. Mas olha só a alegria do salão, como é que está linda. Bem bonita. A outra de cá é menos bonita, mas de lá está bem forte. Adoro. Minhas ricas aqui não estão muito bonitas, são as antigas. Elas estão meio fracas, com bichinho. Já matei, bati remédio, né, tentei matar os pulgões, mas está difícil. E é isso, vamos ver daqui a um tempo, né, como é que fica. Terminar nessa hibispa que linda. Muito linda. Tchau, tchau. Gente, beijo.